Estou entendendo, estou entendendo, deixa eu explicar, deixa eu explicar como é que a gente vai trabalhar, nós vamos trabalhar não, a gente já está trabalhando assim, eu já falei com Maia, Maia inclusive sumiu, já falei com Cunha, falei com Magalhães, Magalhães, o Moraes também que está saindo aí, agora a TSE vai ficar na responsabilidade de Alexandre, gostoso esse café, terminar meu raciocínio, conversei, falei, inclusive a gente está, conversei com Lula, falei com os demais advogados, a gente fica de olho nas redes sociais e vamos bombardear Bolsonaro exatamente nas redes sociais, é lá que ele trabalha, então vamos lá no trabalho dele das redes sociais. Eu disse o seguinte, presta muita atenção, as eleições estão vindo aí, a gente continua fazendo a farra, a fanfarra da falsidade das pesquisas eleitorais, a gente vai incentivar o povo de que Bolsonaro não tem voto, e que o Lula está crescendo todos os dias, já conversei com o Lula e é assim que a ordem que eu tenho, eu já orientei e é assim que a ordem foi dada, eu não gosto de gravar entrevista, não gosto, já falei com todos os advogados do PT, querem aparecer, apareça, eu não, eu disse, vamos continuar fazendo as pesquisas falsas eleitorais, a gente começa dizendo que o Lula está com 40, 30 e pouco, a gente pula para 50, 40 e pouco, depois a gente pula para 60, já estou sabendo, já está na casa de 60, as pesquisas eleitorais a favor de Lula, e vamos chegar na casa de 70, 70, 73, para quando chegar o dia das eleições, a gente emplacar com o resultado das urnas, entendeu? As urnas já estão todas organizadas, já trocamos, agora vai o Alexandre para o TSE, a Dilma a gente coloca no Ministério, já foi dito, para que não fica parecendo que a mesma coisa, a mesma equipe passara. Conversei com a Alckmin que está com problema com Dória, quem vai, quem não vai, quem vai, quem não vai, e agora tem que ir o que tem mais substância, a gente pega os eleitores do PSDB, pegam os eleitores aí desses demais partidos, e a gente coliga aqui, e a gente dá o resultado das urnas, se as urnas vão continuar sendo daquela forma que sempre fizemos, por mais que o Exército, a Federal esteja acompanhando, mas as pesquisas...